Que tal relembrarmos alguns momentos de 1994? O Brasil estava em festa, afinal, éramos tetracampeões da Copa do Mundo. Na televisão, a viagem mandava ver como a novela dá sete. A banda Raimundos detonava ao lançar o seu primeiro álbum. E agora, um momento de muita emoção. O Playstation era lançado. O Playstation era lançado. O Playstation era lançado. E finalizando, a lista de Schindler ganhava o Oscar de melhor filme. E agora, nós vamos saber quais foram as maiores bilheterias do ano de 1994. Só lembrando que todas essas listas são feitas tendo como referência o site IMDB e o boxe office Mojo. Meu nome é Daniel Ragazzi e este é o canal Estante Vazia. Vamos nessa! Isso! Vamos nessa! E em décimo lugar... Depois de se tornar vice-diretor da CIA, Jack descobre ligações entre um amigo do presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado... Peraí, ligações do tipo... Alô, quem tá falando? Ou ligações que é sinônimo de conexões ou vínculo? Ligações que é sinônimo de vínculo. Ah, tá! Jack descobre conexões entre o amigo do presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado, e os chefes dos cartéis de drogas colombianos. E em resposta, o agente John Clark é enviado para matar os chefões do tráfico. E agora, Jack está no meio desse fogo cruzado. Com um orçamento de R$ 62 milhões, o filme arrecadou R$ 215,9 milhões. E em último lugar... Entrevista com o Vampiro. Este é um filmaço que temos como protagonista Tom Cruise e Brad Pitt. E ainda temos no elenco Antonio Bandeiras e Kristen Dusty. Um jornalista entrevista um jovem que afirma ser um vampiro. Ele narra sua experiência ao longo dos últimos 200 anos. Desde o momento em que foi transformado em um vampiro até o presente. Com um orçamento de R$ 60 milhões, o filme arrecadou R$ 223,6 milhões. Em oitado lugar... Quatro casamentos e um funeral. Estrelado por Hugh Grant e Andy McDowell. No casamento de um amigo, Charles, que é um solteirão, conhece Carrie. Uma jovem americana por quem se apaixona. Depois de uma noite mágica, a garota retorna aos Estados Unidos, deixando Charles arrasado. Mas pode ser que depois de três casamentos e um funeral, tudo se resolva. Com um orçamento de R$ 4,4 milhões, o filme arrecadou R$ 245,7 milhões. E em sétimo lugar... Debbie e Lloyd. Este é um filme de comédia que temos como protagonistas Jim Carrey e Jeff Daniels. Dois amigos vão para o estado do Colorado para tentar devolver uma maleta esquecida na limusine que um deles estava dirigindo para o aeroporto. Mas nessa mala, havia uma enorme quantia em dinheiro, que servia para pagar o resgate de um sequestro. Que confusão, hein? Agora, os dois estão sendo perseguidos pela polícia e por assassinos. Com um orçamento de R$ 17 milhões, o filme arrecadou R$ 247,3 milhões. E em sexto lugar... Os Flintstones. Estrelado por John Goodman e Rick Moranis. E compondo o grande elenco, temos Halle Berry também. Nessa história da já conhecida família da Idade das Pedras, Fred Flintstone é promovido a vice-presidente da Pedregulho e Companhia. Mas sem saber, ele foi promovido apenas para ser o bode expiatório de um esquema de corrupção. Tudo isso afeta o relacionamento com sua família e o seu melhor amigo, Barney. Com um orçamento de R$ 46 milhões, o filme arrecadou R$ 341,6 milhões. E em sexto lugar... Velocidade máxima. Este é um filme de ação que temos como protagonistas Sandra Bullock e Keanu Reeves. Um terrorista coloca uma bomba em um ônibus, programada para explodir, caso a velocidade reduza abaixo de 80 km por hora. Contudo, o policial Jack consegue embarcar no ônibus em movimento, determinado a resolver a situação e salvar os passageiros. Com um orçamento de R$ 30 milhões, o filme arrecadou R$ 350,4 milhões. E em sexto lugar... O Máscara. Agora temos Jim Carrey novamente no elenco principal, juntamente com Cameron Diaz. A vida do desajeitado Stanley Ipics sofre uma reviravolta completa quando ele descobre uma misteriosa máscara no mar. Ao colocá-la, ele adquire superpoderes e se transforma em uma pessoa completamente diferente. Além de ficar com a cara verde, ele vira um cara confiante e fazendo muitas palhaçadas. Com um orçamento de R$ 23 milhões, o filme arrecadou R$ 351,5 milhões. E agora vamos para o nosso top 3. Em terceiro lugar... True Lies. E no elenco principal temos Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Harry é um agente secreto que mantém sua verdadeira identidade em segredo de sua esposa. Que coisa feia, hein? Mas quando ela acaba envolvida em uma perigosa trama de espionagem, Harry vai precisar usar todas as suas habilidades e recursos para proteger a sua família e salvar o mundo de uma terrível ameaça terrorista. Com um orçamento de R$ 115 milhões, o filme arrecadou nas bilheterias R$ 378,8 milhões. E em segundo lugar... Forrest Gump, o contador de histórias. Forrest Gump é estrelado por Tom Hanks e tem no elenco nomes como... Robin Wright, Gary Sinise e uma pequena participação de Halley Joe Rosman, que é o ator daquele filme, Eu Vejo Gente Morta. Eu vejo gente morta. O filme conta a história de Forrest Gump, do Darth Vader que não seria, né? O filme conta a história de Forrest Gump, um homem com deficiência intelectual, mas de coração puro e alma gentil. Ao longo da trama, Forrest narra suas próprias memórias, relembrando sua vida desde a infância até a idade adulta. Contando todas as suas aventuras, como ter participado da Guerra do Vietnã, ter sido jogador de ping-pong e muito mais. O filme teve um orçamento de R$ 55 milhões e arrecadou nas bilheterias R$ 678,2 milhões. E agora, em primeiro lugar, O Rei Leão. Esse aqui dispensa apresentações com certeza. Atravessando gerações, nessa animação, temos atores como Jeremy Irons dublando o Scar, Matthew Broderick dublando o Simba, e James Irr Jones dublando o Mufasa. Aquele ator que faz a voz do Mas a voz dele é mais legal, né? O tio malvado do Simba planeja roubar o trono de Mufasa. Quando ele atrai pai e filho para uma emboscada, Simba consegue escapar, mas Mufasa, infelizmente, morre. Anos mais tarde, e já adulto, Simba reaparece para poder recuperar o trono. Com um orçamento de R$ 45 milhões, o filme arrecadou nas bilheterias R$ 968,5 milhões. Se tornando, assim, a maior bilheteria do ano de 1994. Agora que você já sabe quais foram as maiores bilheterias do ano de 1994, 1994, que tal descobrir quais foram as maiores bilheterias do ano de 1993 e 1992? É só clicar aqui. Obrigado a você que me assistiu até aqui, para hoje é isso que temos, e até daqui a pouco.